A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um carro que supostamente fazia trabalhos funerários. Eu digo supostamente porque na identificação do carro tinha essa informação, mas não indicava para qual empresa esses serviços eram prestados. Durante a abordagem, a PRF percebeu que a documentação do veículo era adulterada. As informações agora com o repórter Marcos Couto. Foi na BR-101, quilômetro 77, no município de Laranjeiras, que esse carro de serviços funerários foi parado. O que chamou a atenção dos policiais rodoviários federais é que existe o nome Serviços Funerários, mas não aparece o nome da funerária. O carro foi parado pelos inspetores Resende e Gilberto. Ao separado, o motorista alegou que estava com um corpo que saiu da Bahia com destino Arapiraca-Alagoas. E na revista pessoal foi constatado que o carro apresentava uma documentação suspeita, possivelmente adulteração. E nessa adulteração, o motorista foi trazido aqui para a central de flagrantes no bairro Santos Dumont. Nós tentamos conversar com ele, mas o mesmo não quis conversa. O que foi que aconteceu aí? Nada, não. Não? Não. E o senhor veio para a delegacia por quê? Adulteração. Adulteração? E o que foi onde? Na cidade da Cajua. E o veículo qual foi? Aquele veículo funerário que está ali. Então ele veio, ele é o motorista? Eu sou o motorista. Horas depois, os inspetores Resende e Gilberto levaram o motorista até a viatura que foi parada. Vamos tentar conversar aqui com o inspetor. Inspetor, como ficou a situação aí agora? Não, a gente vai levar ele para Maruim agora. Não é que não, vai ser lá em Maruim. A delegacia é de lá? Isso, vai ser para lá agora. Mas a documentação é suspeita? Tá, tá tudo certo. Tá tudo suspeito aqui. Suspeito. Parabéns aí. O inspetor Resende, lá na frente, o inspetor Gilberto, vão agora para o município de Maruim para a realização do processo ou do procedimento. Enquanto o motorista permanece detido e o carro está apreendido pela Polícia Rodoviária Federal. Situação aí que desperta alguns pontos, algumas curiosidades. Havia ou não havia corpo? E para que esse carro estava sendo utilizado? Lógico, a Polícia Rodoviária Federal tem os protocolos, tem rígidos protocolos e não presta informações dessa natureza durante as investigações. Mas nós iremos continuar acompanhando esse caso. Então, vamos lá.